Olá meus amigos, tudo bem? Como eu falei no vídeo anterior, nós vamos falar sobre esse sapato. Você já viu várias vezes aqui no canal, eu mostrar serviços aqui que os clientes pediram para trocar o salto fino e colocar o salto mais grosso. Não foi o caso dessa cliente, ela não gostou muito desse salto, esse salto ela achou ele muito quadradão, muito pesado, ele é muito largo na verdade. Você percebe que ele toma a maior parte, não? A maior parte do calcanhar, do sapato, esse salto abrange essa área, então ele se torna pesado. O outro pé, eu tirei, olha só, ele é muito pesado. Por mais que ele seja um salto ocado, se eu fizer isso aqui, vocês vão perceber que esse salto aqui, ele é ocado. Ele não é um salto já todo preenchido, eu vou abrir aqui e vocês vão ver. Ele é ocado. A maioria dos saltos, eles são assim, ocado, que é para ficar leve, para não ficar muito pesado. Mas mesmo assim, por ser grande, ser um salto robusto, junto com a capa fixa e o revestimento, ele ficou pesado. Então, o que acontece? Aqui a gente pediu para trocar, ela quer um salto mais fino, um salto mais leve. O que fizemos? Pegamos um salto em madeira, tipo esse aqui, fizemos o revestimento em couro, lixamos, preparamos todo esse salto. Fizemos o revestimento em couro, colocamos a borrachinha para ele dar uma certa altura, colocamos a borracha. E agora, para esse salto que vocês estão vendo, o largo desse jeito, nós temos esse salto aqui, que colocamos. Olha só, aqui está, pronto. Aqui nós tiramos, olha só, ele pode ficar até um pouco mais baixo, dando assim, mais estrutura no sapato. E nós trocamos esse salto que parece um tijolo e colocamos esse saltinho delicado. Olha só, olha a delicadeza desse salto. Olha que legal. Lembrando que esse revestimento aqui é todo em couro, tá? Revestimento em couro. E aí, essa cliente pode ter certeza que ela vai usar muito mais vezes. Primeiro, porque ficou bem mais leve. Muito mais leve. Olha, nem se compara o peso desse troço aqui. Nem se compara o peso disso aqui. Então, agora, pode ter certeza que ela vai usar mais vezes. E a cor ficou bem combinando, uma cor bem parecida, dando um contraste legal com o sapato. E tornando assim o sapato mais confortável. Beleza? Nós estamos preparando aqui já o outro salto, que vai ser encaixado aqui, esse outro pé. Mas aqui a gente está, vamos preparar o outro pé. E vamos finalizar e passar para a cliente. E vamos devolver esse tijolo aqui para ela, quem sabe ela queira guardar de lembrança aí. Tá bom? Fique atento nas nossas dicas, fique atento aqui nas nossas aulas. Porque todos os dias temos aula nova. Quase todos os dias aí estamos lançando aula nova. Dia de segunda-feira, a partir das oito da noite, estamos ao vivo trazendo dicas e informações. Nosso Instagram, arroba sapataria sergipana. E a nossa página no Facebook, sapataria sergipana. Se você tem qualquer serviço e você não sabe onde reformar, não tem ninguém que reforme para você. Nós aceitamos esse serviço de todo o Brasil. Beleza? É só entrar em contato pelo nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que está sempre aí nas descrições. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!